Opa, e aí galera, tudo bom? Aqui quem fala é o Sky e seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo meu Dessa vez eu trago aqui pra vocês Dragon Ball Super Online, o meu servidor Enfim, hoje eu quero fazer algumas missões novas, mano, eu quero fazer a missão do lendário Gogeta Super Saiyan 4, mano, eu quero ver se eu já aguento fazer, porque eu dei uma boa treinada e eu tô achando que eu consigo fazer Bom, faz bastante tempo que eu tô jogando aqui já no servidor Então é capaz de nós conseguir algumas coisas novas, né, que nós não tinha ainda Como a nossa super forma, e deixa eu ver aqui, além da super forma, eu preciso... não? Eu preciso aprender isso aqui de novo, eu preciso disso aqui E por enquanto eu preciso desses aqui só, né, eu preciso desses aqui E eu quero ver se eu consigo aprender a super forma Beleza, tem uma super forma, sabe que eu consigo uma nível 2? Não, já vou ter que treinar mais pra conseguir a super forma nível 2 Então vou liberar um pouquinho, vou liberar meu ponto de som louco máximo que eu conseguir Nível 5, beleza, acho que assim tá de bom tamanho Em breve eu preciso começar a treinar aqui na sala de tempo, tá ligado, pra ver se eu consigo ficar um pouco mais forte Porque ultimamente eu reseto bastante minha saga e vou fazendo as minhas missões Aqui eu não escolhi o lado ainda que eu vou seguir, tá ligado, eu tô indeciso Mas eu acho que dessa vez eu vou seguir o lado bem ou do mal Eu não sei, eu tô bem indeciso Mas chega de conversa e vamos pras missões, tá ligado, vamos lá pras missões Porque tem algumas missões que eu quero fazer aqui Que é a do Gogeta Super Saiyajin 4 Mano, deve ser muito louco E também tem a do Vegeta Super Saiyajin 4, mano Que deve ser muito louco também pra nós estar fazendo Eu não sei muito bem qual que eu faço Também tem a do Goku Super Saiyajin 4 E também tem a do... não, acho que essa não aguenta ainda Mas eu acho que eu vou fazer a do Gogeta Super Saiyajin 4 Pra ver se nós conseguimos alguma coisa Mas antes de entrar lá, eu preciso, né, liberar aqui um pouco de poder Porque eu não vou conseguir ir tão fácil assim E eu tô querendo desenvolver uma nova forma pros Damask Que é a mistura de um poder de Super Saiyajin com o poder de God Eu quero ver o que eu consigo fazer com isso Beleza, liberei isso aqui de poder Eu vou entrar voando lá porque eu tô com medo Eu sinceramente tô com muito medo do que pode acontecer lá Pegamos a missão e vamos Então vamos Vamos ver, beleza, chegamos aqui O Gogeta tá ali, mano Eu não sei se eu vou conseguir peitar ele Deixa eu ver se eu consigo Opa Aqui Eu quero ver qual que é o poder dele, mano Será que eu consigo ver aqui o poder dele? Deixa eu ver se eu consigo ver o poder dele Será que ele é muito forte? Não sei se eu vou conseguir ver o poder dele Vamos ver Vamos mudar aqui Não, ali é a distância Aqui tá dizendo que é 4 mil A força dele Mas eu não dou Tá Deixa eu ver quanto de vida esse treco aqui vai me dar Quanto de dano ele vai me dar Deu um soco nele Deixa eu ver Jesus Jesus apaga a luz Nossa senhora, ele me deu muito dano Meu Deus Tá, vai ser um pouco complicado Desse cara aqui, mano Não sei se você não vai conseguir ganhar tão fácil não Talvez se eu bater vondinho aqui assim, ó Ai Ai Calma Nossa, voa, voa Come, come, come Beleza? Nossa senhora Eu acho que o único GNH vai ser assim mesmo Meu Deus Nossa, ele é muito forte Nossa, ele é muito forte Ah, agora eu vou gastar tudo mesmo Nossa Nossa Matamos O louco Mas ele é forte pra caramba, gente Cê é louco Eu acho que se eu não tivesse Se eu não usasse essa estratégia de ficar voando e batendo, mano E eu não tivesse um pouco de Senju Que eu usei duas, né Pra conseguir matar ele Eu tinha morrido Caraca Ele é muito forte, mano Ele é muito forte Ele é muito forte mesmo Cê é doido, tio Cê é maluco? O bicho é forte pra caramba Tá Deixa eu entregar aqui no Gogeta Mano O lendário Saí de Gogeta É muito É muito Forte Esquima aqui 10 mil pontos pelo jeito Cê é louco, mano Cê é louco Mas, mano Ainda está muito difícil isso aqui, mano Ainda está muito difícil Cê é louco Será que o Nais consegue mais algum? Vamos ver se Nais consegue achar um aqui pra nós lutar Que seja mais fraco pra nós ver Eu não sei se o... Acho que o Zaru Nem vou tentar ainda, né O Zaru deve ser bala de forte, né Cê é louco Daí tem... Oh, tem o Gotenks, mano Gotenks também é muito legal Golden Frieza Vamos enfrentar o Golden Frieza Se Nais consegue enfrentar o Golden Frieza Será que Nais consegue enfrentar o Golden Frieza? Tá ali o Golden Frieza, mano Beleza Eu tenho o... Tenho dano... Acho que o Golden Frieza Nais consegue peitar fácil Deixa eu ver Deixa eu ver se ele me dá muito dano Ele não está nem me batendo Ih, não está nem me batendo Nem me batendo Nem me batendo Nossa, ele veio pra cima Nossa, mas ele não morre Jesus Morre, filho da mãe Morre, filho da mãe Coma, coma, coma Vai, 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 vai Toma, toma, toma Porque eu não estou conseguindo mirar Aí, matei Foi Uhul Consegui Cê é louco, tio Caraca, mano Ele é forte, mano Forte pra um caramba Vamos entregar essa missão aqui E vamos ver se nós conseguimos fazer Algumas missões da saga Agora pra não ficar pra tarde Porque eu vi que tem gente Que está quase terminando essa saga aqui E olha que a saga nossa É muito difícil, mano Então, com certeza Eu sou um dos mais fracos servidores no momento Mas eu vou ser o mais forte do servidor Custe o que me custar Cadê o Golden Frieza Pra entregar aí, Golden Frieza Seu bicho bão Tá aí, mano Tá aí Cadê? Opa, cadê? Entreguei Alô? Entreguei já Entreguei Alô? Acho que eu entreguei Entreguei Eu salvei o tanto de missão Tanto de ponto que eu fiquei Deixa eu ver É, entreguei Eu estava com 12 mil Beleza Não deu tanta missão Quanto eu esperava Que podia Hum Fazer, né De ponto que eu ia ganhar Mas vamos ver se nós faz alguma saga agora, mano Vamos Vamos lá Hum Deixa eu ir pra outro lugar aqui Deixa eu ver pra onde eu vou aqui Porque eu quero fazer agora um pouco das minhas sagas Deixa eu vir pra cá Beleza Eu vou ficar aqui Acho que é um lugar um pouco mais seguro Onde tem menos pessoas Apesar que aqui talvez tenha mais Porque a galera deve estar querendo pegar carne de dinossauro Mas enfim Deixa eu... Não, provavelmente as pessoas vão pra Namek, né? Não pra esse bioma aqui Mas vamos ver a saga que eu tenho aqui pra fazer Ai, eu resetei minha saga de novo Ai, beleleu Ai, beleleu Ai, beleleu Toma, 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 toma Toma, toma dinossauro, filho da mãe Toma, toma, toma Beleza Matamos o dinossaurão Vamos continuar aqui fazendo nossa saga então Vamos ficar neutro aqui, né? Não estamos nem um lado nem do outro É... Beleza Deixa eu matar esses filhos da mãe aqui Hum... Acho que isso aqui eu vou conseguir matar mais fácil agora, talvez Morra, morra, morra Nossa, mano, mas esses aqui são chatos de matar, mano São chatos pra caramba, mano Preciso liberar mais poder Preciso liberar mais poder Mais poder Mais poder Mais 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 Vai, libera tudo, filho Libera Vai Ai, liberei o máximo Vai, vai Nossa, agora sim Nossa senhora Chegou a... Explodir, meu Nossa Agora eu liberei poder pra caramba Vai, toma, 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 toma Ia Nossa, agora sim Eu quero ver quando eu fundir essa arma super saiyajin, mano Com a forma do... Do God de Zamasu, mano Nossa, acho que vai ficar, tipo, muito forte, mano Deixa aí nos comentários aí o que você acha Qual que vai ser o meu poder, mano Eu fundindo essas duas forças Dizem no comentário também o que que eu posso me fundir também Às vezes você... Por enquanto eu tô querendo, tipo, um modo saiyajin Fundir com a força máxima Mas eu posso usar outro, assim Deixa aí nos comentários aí que você acha que vai ser mais da hora É, às vezes você tem umas ideias mais da hora aí, né Não sei Agora cadê, cadê, cadê Tá faltando dois filhos da mãe Dois filhos da mãe tá faltando Dois filhos da mãe Acho que eu vou ter que spawnar aqui eles aqui E matar de tudo de novo Não tem problema, né Matar de tudo de novo porque nós é forte, mano Nós... Aqui Morre, morre, morre Morre, morre, morre 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 Nossa, mas eles são fortes ainda, tá ligado? Eles são chatos pra caramba ainda de matar ainda Olha isso O bicho não morre tão fácil, não E olha que eu tô super saiyajin E tenho bastante força Porque eu treinei bastante, cara Treinei bastante mesmo Isso aqui é hard Deixa eu ver se eu completei a missão Não, falta matar mais um aqui Morre, morre Vai, vai, vai Tô quase conseguindo Beleza Nossa Aí você fica atacando o poder de mim Eu preciso pegar alguns poderes também, né, cara Eu preciso pegar algumas coisas Eu tô com nada assim também Aí, completamos a missão aqui Agora a próxima missão Mata o Radice Vai, vai, vai Toma, 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 toma Toma, toma, toma Porrada, porrada, porrada Porrada, porrada, porrada Só toma porrada Vai, vai Nossa, eu vou ficar muito forte Sério Nossa, eu vou Em breve começar a chamar Os inscritos aqui Que jogam no servidor Que são vips Pra chamar pra x1, mano Quero ver Nossa, mano Com certeza eu vou levar só na piaba Porque tem cara que tá muito forte aqui Opa, ele dropou ali a máquina Interessante Deixa eu pegar aqui Alô, peguei Tá bom, né Bugou Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que matar 50 saibas dos men No bioma No bioma, mano Deixa eu ver se nesse bioma aqui Eu já consigo completar Às vezes aqui eu completo Senão eu já sei pra onde eu vou, mano É aqui pelo jeito Aqui não vai completar Não sei porquê Mas tem um pequeno bug Nesse aqui Que eu não tô sabendo o motivo Então normalmente eu tenho que vir aqui Que eu já fiz essa missão aqui Eu pensei que ali ia desbugar Sei lá, mas acabou não desbugando Normalmente eu tenho que vir aqui Deixa eu acelerar aqui meu voo Acelerar meu voo aqui Normalmente o que eu tenho que fazer Eu tenho que ir ali, ó Tá vendo? Nesse aqui tem aqui na frente Daí por algum motivo Pelo menos o meu Né? Ele conta Eu não sei o porquê Mas tudo bem Vamos vir aqui já Deixa eu desligar aqui na hora Pra não gastar tanto Deixa eu comer o macio de juzinho Pra ficar full Beleza Beleza Daí aqui eu consigo, mano Aqui eu já Uh, fizeram uma arena aqui Legal Vou spawnar aqui Não Não tá Não Não Então vou ter que usar minha artimanha Pum Sei, meu galho Quando eu bugar a saga de vocês Só vocês relogarem, tá ligado? Que normalmente eles desbugam E já tá quebrando a minha coisa Vamos ver Não Não Por quê? Por quê? Por quê eu tô bugado? Eu tô aqui, mano Aí, foi Uh, foi Será que eu consigo aqui? Quisito Consigo Aí, foi Nossa Senhora, o tanto Jesus Mata Meu Deus Vai, vai Nossa Senhora Que confusão Eu não tô vendo nada Não tô vendo nada Meu Deus Tem um monte de homem aqui Vai Azedou Azedou, galera Azedou Nossa Senhora Olha o tanto Nossa Nossa Senhora Meu Deus Olha o tanto São 50, Brasil Jesus Apaga a luz Nossa Nossa Toma 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 Seus filhos da mãe Nossa, meu Deus Já tá cansando aqui, galera Meu Deus Vai quebrar meu battle power ali, mano Você é louco, filho Você é louco Vai Nossa Senhora, meu parça É muito É muito Jesus Eu preciso ficar mais forte Nossa Tô apanhando igual um doido Pelo menos aqui eu vou ganhar muito ponto Meu Deus Eu tenho ponto que eu já tô ganhando Jesus Eu não tinha percebido que isso aqui tava tendo ponto Tá explicado, mano Porque eu refiz tanto isso aqui Só que o que eu ia fazer Eu ia refazendo Eu ia fazendo missão de árduo Eu ia refazendo Então ele abre meus pontos, mano Quando eu vi eu tava com 500 mil pontos Eu nem sabia da onde Jesus Ganhei muito ponto isso aqui, mano Eu tava com 14 mil Caraca, boy Você é louco, galera Isso aqui é muito bom pra fazer Aí, ó Sega a dica do Skyzine Gameplay Não sei se foi um bug Aconteceu aí comigo Mas pelo menos aqui, mano Deu ponto Pra caramba Uh Foi difícil, galera Foi difícil Rapariga do céu Tem que matar um nato Vamos matar um nato Vamos aproveitar a embala aqui Cadê o nato Oxe Oxe Talvez ela tenha bugado Relogando Acho que resolve Mas Enfim, galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Nossa batalha contra O Gogeta Super Saiyajin 4 Em breve vou estar lutando Contra os Zaru Os outros Saiyajins lendários E o Whis O Bills Tudo esses Saiyajins Que são super Hiper Mega fortes Não os Saiyajins que são fortes Mas os Deuses E os Saiyajins E as fusões E todas as coisas Que são muito fortes Beleza? Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Não esquece de clicar no sininho Que é muito importante E também verificar os outros vídeos Do canal, mano Que tem a minha série Tokyo Ghoul Que ultimamente o YouTube Não tá muito notificando Mas ela tá bala, bala, bala E também tem a série nova Que saiu e Tem o Walking Dead Dead não Tem o Walking Craft Bom, é isso aí Eu espero do fundo do coração Que vocês tenham gostado Esse vídeo E, mano, não esqueça de confirmar aí Porque tem todos os sites Sites de ponto Que, pra quem não sabe, né Tem o nosso Barra Shop Aqui, mano Que com Aqui com 10 reais, né Que são 10 pontos Você consegue comprar 500 mil pontos E isso aqui é muito bom, mano Que você consegue Comprar 500 mil TP, né, mano Isso aqui vai deixar você Muito mais forte Então Segue aí a loja aí De ponto aí, mano Onde você pode comprar Várias coisas E também Você pode até comprar aqui, ó Caso você queira Os itens especiais, né Que são São essas coisinhas aqui Que também São Bala, bala, bala Mas o mais importante É você comprar ponto No meu ponto de vista Assim pra você ficar mais forte Porque eu já estou indo Comprar o meu Porque eu quero ficar forte Pra caramba Então eu vou comprar 5 milhões de pontos E é isso aí Um grande abraço de Sky E, claro Um beijo pra quem quer Porque eu vou nessa Falou E fui Meu Deus E aí E aí